O que é isso? A Espanha é gentil, né? Os colegas europeus, europeus, polisíteros, e ele é um prazer de ir para o Brasil, aqui não tinha tudo. E o Afracotinha aqui selecionava os atores, os atores, os atores, os atores, os atores, os atores, os atores. Inclusive nos cargos, os atores, os atores, os atores, os atores, os atores, os atores, os atores. Mais um só, alguns anos, uma ex-aluna, a mesma turma, me presenteou, por exemplo, em um copo de polo junto, em uma biotação. Um dedicatório é esse, quer dizer, uma aluna que me presenteia com um livro desse, ela sabe. O que é que ela está presente? E é que ela está comprando, então, permanece aí. Ok. Então, esse é o último, acho que vocês... Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não.